E quem não foi selecionado no Sisu ainda tem tempo de tentar uma bolsa de estudos no programa Universidade para Todos. Termina hoje às 23 horas e 59 minutos o prazo para inscrição no ProUni. Neste ano, mais de 125 mil bolsas de estudos serão disponibilizadas. São 68 mil bolsas parciais, com 50% do valor da mensalidade, pagos pelo governo e 57 mil bolsas integrais. Para outras informações, acesse a página siteprouni.mec.gov.br.